Aí serve de exemplo. Vamos lá, vamos falar de esportes? Começou a décima edição da Copa Floripa de Futebol 7, torneio que é organizado pela Federação Catarinense de Futebol 7 e tem apoio aqui do nosso grupo ND. Oswaldo Sagaz acompanhou tudo e mostra pra gente. Vamos ver? E começou o maior campeonato de futebol 7 da região. Enquadra 26 equipes da grande Florianópolis, filiadas à Federação Catarinense. A gente teve uma parada em 2020, né? A qual a gente não fez nada pelo simples fato da pandemia. 2021 a gente começou ali em maio. E em 2022 a gente vem fomentando o futebol 7 por completo, né? A gente tá o calendário cheio, o calendário tá sendo seguido. Então, graças a Deus, né? A gente tá fazendo o esporte acontecer normal novamente. As equipes vão se enfrentar até o mês de setembro, onde acontece a grande final. O esporte coletivo reúne atletas de diferentes idades em quadras de grama sintética. Durante as partidas, os times se enfrentam em quatro quadras diferentes, com a bola rolando ao mesmo tempo. A expectativa tá ótima. As equipes estão empolgadas, né? Com a parceria da NDTV é melhor ainda, porque eles querem o quê? Visibilidade. E essa visibilidade está tendo. Então, pra eles é tudo de bom. Na beira da quadra, o treinador Rossi não dá moleza para os jogadores. É, o jogo é intenso. A gente não pode tirar o olho do jogo. Até depois eu falo. Agora vamos no jogo. A Copa Futebol 7 é um momento de reunir amigos, os times das comunidades e celebrar o esporte amador de Santa Catarina. As famílias também têm um papel importante de apoiar as equipes. O campeonato conta com o apoio e a promoção da NDTV, grupo de comunicação que valoriza o esporte regional. Pra gente do Grupo ND é sempre uma satisfação estar envolvido com as comunidades, com o esporte. É muito importante você ver aqui quantas equipes participando de um campeonato como esse. E nós temos certeza que cada vez mais o esporte amador vai se desenvolvendo, vai crescendo. Por isso nós estamos aqui, pra fortalecer o Futebol 7 em Santa Catarina. Todas as partidas acontecem no Complexo Esportivo, próximo ao trevo de acesso à Jurerê, no norte da ilha. A partir de agora, tem muita bola pela frente até a final. Todos os jogos terão cobertura do portal ND+, em um espaço exclusivo e dedicado ao esporte catarinense. O Arena Mais veio pra isso, né? Pra abrir o leque. Trouxemos recentemente o futsal, agora o Fute 7 em evidência também, as corridas, enfim, todos os eventos que acontecem no esporte em Santa Catarina, seja amador ou profissional, o Arena Mais está aí pra dar espaço, pra dar visibilidade, pra trazer informação pra Santa Catarina. Coisa boa, né? Que o nosso grupo investe em esporte. Há pouco falei. Quando que o poder público vai entender que é importante investir em esporte e em cultura? Aqui a gente investe em esporte, em cultura. Muito bacana. Um coitinho. Um coitinho.